Boi, 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 boi da cara preta É desta criança que tem medo de careta Olá meu povo, sou eu aqui de novo, o Dali Eu vim mais uma vez fazer um vídeo para vocês E pessoal, hoje eu vou contar para vocês a história da lenda A lenda da Maria Sabão Eu não conhecia essa lenda e descobri ela ontem de noite E agora vou compartilhar com vocês Vamos para a leita Segundo a lenda, Maria Sabão era uma escrava que viveu no século XVIII Na cidade de Mariana, em Minas Gerais Segundo contam, ela era uma mulher de cor negra Possuía uma força física muito grande e tinha olhos arregalados Seu serviço principal era lavar as roupas do seu dono Ou seja, o senhor do qual ela era escrava Ela aprendeu a fazer sabão com um abacate e com um cebo E ela fazia os montes E então por isso ganhou o apelido de Maria Sabão Uma vez começaram a dizer que seu senhor obrigou-a a fazer sabão com os cadáveres de crianças Que morriam em uma mina que ficava em um morro próximo do lugar Devido a isso, os pais usaram essa história para ameaçar seus filhos pequenos Dizendo que se eles não se comportassem, iam ser pegos pela Maria Sabão E serem transformados em sabão por ela Agora, vamos fazer uma análise das implicações psicológicas disso sobre a pobre escrava Existe algo chamado empatia Que é a capacidade de se preocupar ou entender os sentimentos dos outros Vamos usar de empatia para com essa pobre mulher Ela já vivia triste pelo fato de ser uma escrava e não ter sua liberdade Imagine se você fosse um escravo Se não pudesse ser dono do seu próprio destino Daí, além da tristeza, agora começam a difamá-la Imagine que alguém comece a espalhar boatos sobre você Dizendo para as pessoas que você usou cadáveres de crianças para fazer sabão Imagine que as crianças vêssem você como um monstro E você não pudesse fazer nada para se defender E nada para limpar sua imagem Isso seria muito triste, não? Se essa lenda for verdadeira, esta pobre mulher sofreu muito Digamos que ela realmente tenha usado cadáveres de crianças para fazer sabão Segundo a lenda, seu dono a obrigou a fazer isso Ela era uma escrava, ou fazia ou apanhava Segundo a lenda, a tristeza de Maria Sabão foi tão grande por ter sido caluniada Que após sua morte, seu espírito não encontrou paz E hoje ainda vive lá em uma velha mina de ouro abandonada Cuja entrada se dá em uma rua chamada Boqueirão Até o dia de hoje, a pobre coitada é difamada Pois dizem que seu fantasma costuma correr atrás de crianças que passam lá Próximos da mina para pegá-las para fazer sabão Principalmente aquelas crianças que cantam a cantiga que tanto perturbou ela em vida A cantiga diz assim Maria Sabão vai fazer sabão de montão A explicação para essa parte da lenda é simples Não há fantasma nenhum lá Uma mina abandonada é um lugar perigoso para todo mundo Principalmente para crianças Então, assim como os pais faziam no passado Hoje em dia usam a imagem da Maria Sabão para intimidar seus filhos Não vai lá, senão a Maria Sabão vai pegar você E então pessoal, o que acharam? Gostaram de conhecer a lenda da Maria Sabão? Eu acredito que não tem fantasma nenhum lá Como já disse Que é só história para intimidar as crianças Mas e você? Acredita? Tem algum mineiro aí que me assiste Que conhece essa lenda Que sabe mais detalhes do que eu? Posta aí nos comentários Escreva o que você achou E se puder, compartilhe o vídeo Deixe o seu like Deixe o seu like Porque senão a Maria Sabão vai pegar você e vai te fazer sabão Se inscreva no canal se ainda você não for inscrito E se já for inscrito, muito obrigado Obrigado pela atenção E até o próximo vídeo Valeu! Gostou do vídeo? Então deixe o seu like Comente e compartilhe nas suas redes sociais Se você já é inscrito no canal Muito obrigado E se você ainda não é, se inscreva O canal tem dezenas de vídeos E alguns, apenas alguns Não tem muita graça E os outros não tem graça nenhuma Mas tem bastante vídeo Assista que vocês vão gostar Também curta a página do canal no Facebook E conheça o canal dos meus colegas Os links vão estar todos na descrição desse vídeo Um beijo no coração Eu amo todos vocês Quando vamos ver A canibear 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 Then we will kill you